Olá, estudantes beneficiados pelo Bolsa Família têm melhor desempenho no ensino médio que os demais alunos da rede pública do país. Os dados são dos Ministérios do Desenvolvimento Social e da Educação e mostram ainda que o abandono escolar dos beneficiários também é menor. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Daniel Chimenez, diretor do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS. Tudo bem, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, nós é que agradecemos. Bom, esse resultado foi uma surpresa para vocês? Não é bem uma surpresa porque nós estamos acompanhando desde 2008 estes resultados que vêm se mostrando dessa natureza. Agora é claro que quando a gente se refere a um grupo de estudantes que vem de famílias em situação de pobreza, no sentido geral, para quem está de fora, não está acompanhando com detalhes os dados, de fato chama muita atenção. É uma surpresa sobre esse ponto de vista, porque sabemos que esses estudantes que são acompanhados, que são do programa Bolsa Família, acompanhados pela condicionalidade de educação, seus pais, seus responsáveis familiares são analfabetos. Mais de 80% dos pais, dos responsáveis familiares dessas crianças e adolescentes são analfabetos absolutos ou funcionais, com 2, 3 anos de escolaridade em média. Então, de fato, é uma bela surpresa a gente ter esse grupo de estudantes que estão conseguindo chegar no ensino médio e que estão tendo resultados bem positivos, como está se demonstrando na questão do abandono e da aprovação escolar, comparado com a média geral da escola pública. Agora, o que se deve isso? Isso aí é em parte fruto dessas condicionalidades, dessa contrapartida que o beneficiário do Bolsa Família tem que ter para poder fazer parte do programa? Se deve em boa medida, sim. Não é exclusivamente, é claro, porque tem outras medidas das políticas educacionais e sociais, mas esse estímulo, esse monitoramento, esse acompanhamento do poder público, numa grande operação que ocorre em todo o país, esses adolescentes que hoje estão no ensino médio, dois, três ou quatro anos atrás, estavam no ensino fundamental. E boa parte deles já estavam sendo acompanhados pelas condicionalidades por estarem no Bolsa Família. E o fato de termos um acompanhamento forte realizado a cada bimestre, por toda a rede de educação, em todos os municípios brasileiros, um trabalho coordenado centralmente pelo Ministério da Educação, em parceria com o MDS, que envolve 160 mil escolas em todo o país, que envolve por volta de 30 mil gestores municipais que atuam diretamente com esse grupo. Então, é uma operação muito grande. Então, toda essa mobilização, de fato, cria um envolvimento do poder público, uma atenção das famílias, um compromisso em relação ao programa, um compromisso em relação à educação. Com o tempo, isso tende a fazer diferença para o percurso educacional dessas crianças que viram adolescentes ao estarem no ensino médio. E aí passa a não ser uma obrigação, né? E a pessoa já vai por vontade própria, né? Reconhecendo a importância do estudo, né? Um dos grandes segredos, vamos dizer assim, dessa abordagem é criar o hábito, a regularidade da escola. Porque há uma exigência nas condicionalidades da educação das crianças que estão de 6 a 15 anos de ter 85% de frequência escolar mensal. Inclusive, um patamar alto de frequência escolar mensal. E ao ter esse hábito regular, mensal, isso é monitorado, acompanhado mensalmente pela área da educação que retorna com as informações bimestrais para o governo federal. Ao fazer isso anualmente, período a período, você cria o hábito de aprendizagem. Maior o tempo de exposição à aprendizagem, a regularidade, o hábito, né? Isso vai gerando uma consciência maior da educação no âmbito dessas famílias e desses estudantes que viram adolescentes no decorrer dessa caminhada. Agora, o abandono escolar também é menor em relação aos demais alunos da rede pública, né? Só lembrando que abandono e evasão são diferentes. É, então, no caso do abandono escolar, se a gente pega o grupo exclusivamente, né? Que é acompanhado pelas condicionalidades que são do Bolsa Família, cerca de 2 milhões de estudantes. Nós temos ao todo 8 milhões de estudantes no ensino médio no Brasil, né? Na escola pública, 2 milhões são de famílias do Bolsa. Este grupo de estudantes tem uma taxa de abandono escolar de 3,7 pontos percentuais a menos do que o conjunto dos estudantes da rede pública. Se a gente pega o Nordeste, que é onde se concentra fortemente o Bolsa Família, a taxa de abandono escolar deste público de estudantes é a metade, 7 pontos contra 14 pontos percentuais, da média de estudantes do Nordeste da rede pública. Então, mostra, sim, que está fazendo uma diferença na permanência escolar. Porque um dos fatores, as condicionalidades que é mais importante como objetivo central é apoiar a permanência na escola, a trajetória escolar. Porque um dado que é muito importante a gente colocar aqui na mesa, né? Se a gente pega quem tem 16 anos de idade no país, todo mundo, né? Que tem 16 anos de idade, ensino fundamental completo, né? Quem tem ensino fundamental completo é cerca de 60% da população de 16 anos de idade. Do grupo dos mais pobres é 40%. Do grupo dos mais ricos é 80%. Então, nós temos uma dificuldade na educação brasileira da trajetória escolar. Ficar na escola, todo mundo entra. As taxas de entrada na escola é muito alta. O problema é a permanência, né? 7, 14 anos. O problema é a permanência. Permanecer, permanecer, terminar o fundamental e entrar no ensino médio. Então, a gente vem observando que isso vem acontecendo com esses estudantes do Bolsa Família. Vem permanecendo, vem concluindo o fundamental e estão entrando no ensino médio. E as taxas de aprovação são maiores. Bom, e o que mais chamou a atenção, né? Nesse levantamento que vocês fizeram? Chama a atenção muito também a questão da aprovação. Porque há um certo, às vezes, um certo desconhecimento, né? De que os estudantes do Bolsa Família, por se receberem transferência e tal, não estão querendo estudar. Estão querendo estudar, sim. Estão ficando na escola e estão tendo taxas de aprovação melhores. Quem está no ensino médio, esses estudantes beneficiários do Bolsa Família, têm uma taxa de aprovação, passado de ano, né? Cerca de 79,9 pontos percentuais, né? Contra 75% do conjunto da rede pública, a taxa de aprovação de quem está no ensino médio. Então, sim, está havendo um esforço dessa geração. Essa geração que está conseguindo chegar no ensino médio, advindas de famílias em situação de pobreza, está percebendo essa oportunidade e está segurando essa oportunidade. Isso é uma análise interessante que também, se for olhar o ensino superior, a gente observa quando observa as questões das cotas, né? Bom, diante disso, né? Os impactos do Bolsa Família vão além da área social, na sua avaliação? O Bolsa Família tem diversas possibilidades aí de influência, né? Seja na questão fundamental do alívio imediato da pobreza, a redução da extrema pobreza, da pobreza. Diversos estudos e indicadores apontam resultados bastante positivos, que vêm muito da questão da trânsito, não exclusivamente, mas vêm bastante da questão da transfresa de renda. E um lado pouco observado da questão do Bolsa Família é que ele melhora, né? E as condicionalidades têm um papel importante, o acesso a serviços, né? De educação e de saúde. Diversos estudos vêm apontando isso, né? Também na questão da saúde, a melhoria do acesso aos serviços. Então, esse é um desafio que se coloca também para a gente enxergar esses 10 anos do programa Bolsa Família, também nessa lógica do acesso a serviços, que é um eixo central também do Plano Brasil Sem Miséria, que coloca também como questão fundamental o acesso a serviços, né? Como, por exemplo, a educação integral. Nós estamos tendo uma oportunidade muito importante no nosso país de trabalharmos a expansão da escola de educação integral pelo programa Mais Educação, que está se voltando prioritariamente para essas escolas que concentram muito os alunos do Bolsa Família, né? Chegaremos agora, o Ministério da Educação deverá chegar a cerca de 50 mil escolas nesse programa agora em 2013 e aproximadamente 60% dessas escolas serão escolas com maioria de estudantes do Bolsa Família. Então, o acesso a serviços é uma questão fundamental. Vamos só relembrar, né? Quais são as condicionalidades, né? As condicionalidades da educação, refere-se à frequência escola das crianças de 6 a 15 anos, né? 85% de frequência escolar mensal e dos adolescentes de 16 e 17 anos, 75% de frequência escolar mensal, que é o estabelecido pela Constituição. Na área da saúde, o compromisso da vacinação das crianças de 0 a 7 anos, da medição de peso e altura para a verificação das questões nutricionais dessas crianças de 0 a 7 anos e do cumprimento da agenda de pré-natal das mulheres gestantes. Na sua avaliação, essa é uma receita que tem dado certo, né? Você oferecer essa ajuda, mas também cobrar ir para a escola, caderneta de vacinação em dia, enfim, é uma receita que tem dado certo, né? É uma conjugação, porque de um lado você tem o enfrentamento mais imediato da situação de pobreza pela transferência de renda necessária, né? Porque nós temos um universo de famílias bastante expressivo no país que sofreu com a ausência da atenção do poder público, né? Nessa nossa história política que nós carregamos em nosso país, infelizmente, de séculos de escravidão. Tivemos vários governos autoritários, uma redemocratização agora recente, que foi permeada pela crise econômica dos anos 90. Então, nós temos uma geração que ficou para trás em relação à atenção do poder público e que a transferência de renda cumpre um papel fundamental. E a visão intergeracional, trabalhar com essas crianças agora, monitorando, apoiando que fiquem na escola, que cumpram a agenda de saúde, né? Que possam permanecer, entrar no ensino médio e concluir, essa geração daqui uns 10, 15, 20 anos, ao se tornarem adultas, né? Elas vão ter outro patamar. Porque quem tiver escolarização nesse país, pelo menos com o ensino médio, vai ter outra condição de vida no que se refere ao mercado de trabalho, no que se refere aos desafios da vida política e cidadã, bem melhores do que a geração anterior teve, né? É uma forma, então, de redesenhar o futuro, né? Com certeza, é por aí. Bom, vamos falar um pouquinho, então, das metas, né? Quais são as metas, né? Na área de educação aí, relacionadas aí ao Bolsa Família e às condicionalidades. Pois é, uma das questões fundamentais... Bom, primeiro que o trabalho realizado já abrange quase 90% dos estudantes, né? São 18 milhões de estudantes, é um número muito grande em todo o país, né? Em todos os municípios que devolvem informações bimestrais. Então, claro, conseguir chegar nos 90% de retorno de informação sempre é um resultado. E conseguir trabalhar mais políticas e programas para esse público, como a Educação Integral, que é uma bela parceria que está sendo realizada, o Programa Saúde na Escola, para ter mais esse programa dentro dessas escolas que tem muitos alunos do Bolsa Família. Então, além de aumentar o percentual de acompanhamento, é fazer com que as políticas e programas possam, cada vez mais, ter um olhar especial para esse público que está sendo acompanhado. Bom, o Bolsa Família é referência, né? Para outros países, né? Essa área de educação também merece destaque? Merece destaque, até porque o Brasil tem uma característica muito ímpar, né? Muito importante comparado com os outros países em geral, não só os países da América Latina ou da África, mas com todos os países em geral, que nós temos sistemas de informação muito bem estruturados, né? Nós temos o Censo da Educação Básica, com 50 milhões de registros nominais da Educação Básica, cadastro únicos de programas sociais, com 20 milhões de famílias cadastradas, o acompanhamento da frequência escolar, né? Com informação nominal de cada uma das crianças, os 18 milhões de crianças em todo o país, sabemos quem são os pais deles, aonde mora, como é que está o acompanhamento da educação, que escola estuda. Então, nós temos instrumentos muito ricos em nosso país, né? Que servem como referência. Claro que, o funcionamento de uma rede de atores em todo o país, da área da educação, da área da saúde, você tem os sistemas, tem a rede de atores, tem a coordenação desse processo, que faz uma diferença e que passa a ser um exemplo importante do Brasil para os demais países que estão em trajetórias similares de implementação de programas de transferência de renda condicionados. Bom, o Bolsa Família está completando 10 anos, né? Esse ano, né? Que balanço que a gente pode fazer? É um balanço extremamente positivo, né? Porque, como eu já comentei, além da questão do enfrentamento da pobreza pela transferência de renda e pelas condicionalidades, ajuda muito a colocar para o nosso país, para a sociedade, de uma forma ampla, de uma forma clara, diferente das épocas anteriores, a questão dessa necessidade do país integrar, de trabalhar integradamente com essa população historicamente excluída. Nós hoje não podemos dizer que a população em situação de pobreza é invisível. Nós temos os dados, né? Nós temos os dados, o endereço, não de todos, mas de uma forma bastante ampla, né? Então, hoje em dia, o nosso país não pode dizer que a gente não tem condições para trabalhar com essa população em situação de pobreza. Ela não é mais invisível, né? Uma parcela dela ainda está precisando de um processo de busca ativa para incluir mais, mas o grosso dessa população está registrada. Isso é importante. O Bolsa Família consegue colocar para a sociedade e para a política pública a necessidade de olhar para esse grupo, né? Para a gente colocar um país mais justo, mais solidário, porque com essa parcela da população mais incluída nos programas e nos diversos serviços colocados para a melhoria dessa geração, né? A gente vai ter condições de trabalhar mais integradamente. É isso que o Bolsa Família propicia, esse olhar da política pública e da sociedade para essa população que historicamente sempre permaneceu excluída dos nossos serviços, da nossa atenção enquanto país historicamente. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NB a Entrevista. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. as informações, então, na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.